O Jornal da Cultura está de volta e agora eu recebo aqui no estúdio o maestro Victor Flusser, radicado na Europa há 30 anos. Esse educador musical se dedica a um projeto de humanização de hospitais. Agora ele está trazendo essa experiência para o Brasil. Boa noite, maestro, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua visita. Maestro, a gente já conhece a musicoterapia, a tentativa de usar a música, o uso da música para ajudar na recuperação dos pacientes. Qual é a diferença desse seu projeto? Há muitas modalidades de fazer música nos hospitais. A musicoterapia é uma das modalidades e muito importante. Há outras. Há grupos de música que vão fazer concertos, shows. Outros que vão fazer animações. Os músicos atuantes no hospital fazem uma coisa diferente. É uma outra metodologia. Eles querem criar relações com todas as pessoas que estão presentes no serviço. O senhor, desculpe interromper, o senhor usou um termo interessante. Pessoas, né? A gente conversava um pouquinho antes. Nós jornalistas temos a mania de usar palavras para rotular algumas situações e eu disse, bom, como os doentes se relacionam? Vocês não encaram dessa forma, como doentes, né? É. Num serviço há doentes, há pessoas idosas, há profissionais, enfermeiros, auxiliares, senhoras da limpeza, médicos, psicólogos, há familiares. Tudo isto são pessoas. Atrás de cada rótulo é uma pessoa na sua centralidade humana total. A gente vê aí nas imagens uma parte desse trabalho e a reação das pessoas ali, né? Ah, ótimo. Fico contente de rever isso. É uma cena muito alegre, num lar de idosos na França. Esta senhora muito idosa, muito idosa. Entra num jogo, numa brincadeira musical com o músico. Através da música se cria essa relação e através dessa relação a qualidade de vida volta. Mas é exatamente isso, Aldo. Eu acho que a finalidade primeira dos músicos no hospital é participar na humanização do serviço. Humanização é centrar no ser humano, na centralidade de cada pessoa e se relacionar. Os músicos tentam criar uma relação com todas as pessoas, os idosos, os profissionais, as famílias. Professor, tem instrumentos, ritmos mais adequados para esse trabalho? Não. Não porque não há algo mais adequado. Cada situação é única. Os músicos devem conhecer um grande, grande, grande repertório de músicas, tudo de cor. Devem ter consigo muitos objetos, pequenas coisas que fazem sons e seu instrumento que toca e ter uma voz. Tudo isso são meios para uma conversa que não é verbal. Não podem conversar. Se conversam através da música. A gente tem umas imagens aí que a gente vai soltar. É um grupo de enfermeiros cantando para os pacientes. Isso muda completamente o ambiente dentro do hospital, né? Transforma esse ambiente. Eu acho que sim. Nós estamos vendo um serviço psicogeriátrico, pessoas doentes da doença de Alzheimer, com demências mais ou menos pronunciadas. E o importante é que os profissionais vão estabelecer as relações através da música. Já é uma outra recetação que me lembra, em Portugal, os músicos vão para todos os espaços. Ocupam todos os espaços. É como um perfume que passa por tudo. Vão nos quartos, nos corredores, nas salas de tratamento, vão na cozinha, na lavrandeia. Quando a gente está vendo... Pelos corredores, eles vão passeando. Como é que isso vai ser aplicado aqui no Brasil, maestro? Eu acho que vai ser aplicado na modalidade desse trabalho, vai ser nessa mesma linha. O primeiro passo para iniciar um projeto, antes de mais nada, formar músicos. E isto deverá acontecer, graças à reação fabulosa de muitos, muitos parceiros, por pessoas que eu encontrei, em torno do hospital Premier, um hospital especializado em cuidados paliativos. E com uma empresa de comunicações e de artes, que se chama Oboré, que organizou a minha estadia. E a gente vai ter aqui um primeiro grupo já sendo formado, né? Sim. Um primeiro grupo de 20 músicos será selecionado para seguir uma formação de um ano no hospital Premier e com colaboração várias com a Secretaria de Estado da Cultura, o Instituto Santa Maria Celina. Tivemos muitos encontros no SESC, no Instituto da Saúde e esse conglomerado de pessoas que acreditam na qualidade de vida das instituições da saúde. Espero que colaboram. Nós não queremos separar águas, queremos juntar experiências, aprender uns com os outros. A gente tem um e-mail aí para quem estiver interessado em saber um pouquinho mais dessa experiência, ou até participar, os músicos interessados, né? Você está vendo aí no seu vídeo esse e-mail. Ainda é possível participar disso, dessa turma? Muito possível. É muito possível. É muito possível. É o momento de se interessar, olhar um site que se chama www.muss.fr. Não fiquem com medo, porque o site está em grande parte em francês. No alto da página inicial, há uma pequena bandeirinha portuguesa, clica de cima, vem em português. Aí a pessoa pode conhecer essa experiência. Exatamente. Maestro, muito obrigado pela sua presença. Uma última informação, se me permite. Esse curso, primeiro curso, será coordenado por um formidável músico pra Viseira, um grande instrumentista, vocês todos conhecem ou devem conhecer, e se chama Ivan Vilela, um grande tocador de viola caipira, que é responsável por esse curso, a organização, o contato. Tá ótimo. Obrigado, maestro. Obrigado a você e boa noite a todos. A seguir os gols na Europa e no Campeonato Paulista, as imagens do treino oficial do Grande Prêmio da Malásia. E a maratona dos fãs na fila do show 360 do YouTube. A gente volta em instantes.